Quem avisa amigo é Quem avisa amigo é Por isso estou te avisando Nosso amor não pode ser Nós somos só que agravando Nosso amor está brilhando Por que a cor é toda sua Me deixando só em casa Pra viver de amor na rua Você fica machucando Sabendo o que está fazendo E eu estou sempre te avisando Nosso amor está morrendo Quem avisa amigo é Por isso estou te avisando Nosso amor não pode ser Nosso amor está se agravando Nosso amor está brilhando Porque a culpa é toda sua Me deixando só em casa Pra viver de amor na rua Você fica machucando Você fica machucando Sabendo o que está fazendo E eu estou sempre te avisando E eu estou sempre te avisando E eu estou sempre te avisando Eu estou sempre te avisando Eu estou sempre te avisando Eu estou sempre te avisando